No dia 1º de maio comemora-se o Dia do Trabalho, no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Nesta data é quando acontecem muitas festas e também manifestações em prol dos direitos dos trabalhadores. Mas você sabe como esta data tornou-se especial? Por trás deste dia existe muita história. Tudo começou em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1886. Quando no dia 1º de maio, trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Muitos morreram nesta data em confronto com policiais. Em homenagem a eles, foi criado o Dia Mundial do Trabalho. Já no Brasil, começou a ser comemorada em 1924, através de um decreto do presidente Arthur Bernardes. Existem alguns momentos importantes relacionados ao Dia do Trabalho. Como o dia 1º de maio de 1940, quando o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Já em 1941, foi criada a Justiça do Trabalho. Uma outra homenagem foi a criação do Dia da Festa de São José Operário, em 1955. A data foi criada pelo Papa Pio XII e é comemorada no mesmo dia. O trabalho sempre fez parte da vida das pessoas. Através desta importante atividade, a nossa sociedade cresce e desenvolve-se. O trabalho gera muito mais que riquezas, mas sim conhecimentos e satisfação pessoal. Não importa a sua área de atuação e tampouco o cargo exercido. O mais importante é trabalharmos todos juntos para formarmos uma melhor sociedade. Parabéns a você, trabalhadora brasileira. O trabalho é essencial na vida de uma pessoa. O trabalho para mim é ter dignidade. O trabalho é competência. O trabalho para mim é realização. Através do seu trabalho você consegue outras conquistas. Ele edifica as pessoas. Que nobrece o homem, né? Cria responsabilidades, caráter. O trabalho é tudo. Com o trabalho você consegue a sua independência, consegue realizar seus sonhos. Trabalhar é essencial. Todo mundo tem que trabalhar, se dedicar, se esforçar para crescer alguém na vida. O principal na vida é ter um bom trabalho. A gente dá valor para o nosso trabalho, que é o que eu dou. Porque sem ele eu não tenho como viver. Me sinto valorizada, para o meu crescimento, para a minha evolução. Trabalho, eu não saberia viver sem trabalhar. Eu acho muito bom trabalhar, tá? Em todos os sentidos. O dia do trabalho é importante, principalmente porque parabeniza a todos os trabalhadores. Demonstra a importância do trabalho que todos fazem para a melhora do país. É um dia que deve ser comemorado.